Oi pessoal, breaking news de internacional vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, que eu confirmei uma informação do meu querido amigo Simon Bianchini que o Inter está encaminhando a saída de Jean Carlo Lourenço, preparador físico, está deixando o Internacional, caiu, é meu amigo e o Inter quer Flávio de Oliveira, a gente vai ter que falar sobre isso antes, o patrocinador deste conteúdo é mais ágil, tá precisando de uma grana, tá precisando botar a mão num dinheirinho aí, chama uma equipe competente, uma empresa séria aqui do Rio Grande do Sul que vai antecipar o teu fundo de garantia, o teu FGTS, eles sabem os caminhos, os processos e por isso são rápidos, ágil, é mais ágil, é rápido, dinheiro na tua conta em até quarenta e oito horas, chama a equipe da mais ágil, tá aqui o WhatsApp. A informação do Simon Bianchini, por volta de cinco, cinco e pouquinho da tarde desta quinta-feira, de que o Internacional está encaminhando a saída de Jean Carlo Lourenço, preparador físico atual do Internacional. A informação que eu chequei aqui, sim, tá fora, tá fora o Jean Carlo Lourenço e o Inter está costurando um acordo com Flávio de Oliveira, o careca, o careca, aquele que aparecia nos vídeos do Inter no ano passado, motivando a rapaziada, vamos lá, e fez que mais do que isso, ele fez o time do Internacional correr, tá? Primeiro com informação, Flávio de Oliveira saiu do Corinthians, mas em seu contrato, tem uma cláusula que diz o seguinte, se ele voltar a trabalhar antes de um certo período, que eu acho que até o final deste ano, até o final do seu contrato iria, ele deixa de receber o valor que tem direito de rescisão, não o que está legal, mas aquilo que está em cláusula, estipulado, tá? Recisão por carteira de trabalho, CLT, tu tem direito a receber, mas o que está estabelecido em contrato, ó, se eu ser demitido antes, eu quero X, ok, tu vai ganhar X, mas se tu voltar a trabalhar antes, tu perde esse X. Então o Inter está costurando um acordo pra ter o Flávio de Oliveira antes, agora, esperar o quê? O Giancarlo tá saindo agora, tá? Antes dele receber tudo, que é só interessante pra ele, pro careca, que a gente fina demais e é um baita profissional, saiu do Corinthians porque a torcida pegou no pé dele, e aí entra uma questão aqui, e eu quero mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo, Rodrigo sete nove, que tá morando lá em Porto, no Portugal, em Portugal, grande colorado, e ele mandou um áudio, Vaguinha, ambiente profissional, não pode ter orgulho. O que que aconteceu? Flávio de Oliveira saiu do Inter pra ir pro Corinthians, alegou que, ah, problemas pessoais, no outro dia assinou um contrato com o Corinthians, e nos deixou aqui, né, na mão. Então, o Inter está engolindo o orgulho, está tentando costurar um acordo para ter Flávio de Oliveira no comando da preparação física do clube. É aquele negócio. Na fase ruim, demite a primeira pessoa que apareceu na frente. Havia já um diagnóstico de que a preparação física não estava legal, que o Inter joga trinta minutos e afunda, ninguém veio a público tratar disso, mas internamente havia essa avaliação, tanto que está saindo da área da preparação física, o profissional Giancarlo Lourenço. E não significa dizer que ele não é bom profissional, tá? Não significa dizer isso. Não deu certo o trabalho dele aqui. Ponto. Não deu certo. Diagnóstico feito por nós há quanto tempo, gente? Há quanto tempo a gente está falando que o Inter não corre? Que a única mudança que teve em dois mil e vinte e três, de dois mil e vinte e dois para dois mil e vinte e três foi a preparação física. Primeiro semestre inteiro perdido com diagnóstico pronto. Era só demitir o cara. Demite agora, antes tarde do que nunca. Tem uma sequência boa aí. Boa, importante, difícil, pedreira de Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. A gente precisa correr. Precisa tá... É treino, é motivação, o que que é? É alimentação, é o cuidado, é o trabalho, é a diferença, é o detalhe. Chama o careca que ele vai resolver Flávio de Oliveira. Não sei se o Inter vai conseguir trazer ele de volta, mas a informação é essa nos bastidores, o Inter está tentando costurar um acordo. Parabéns ao Simon Bianchini que antecipou essa informação da saída do Giancarlo Lourenço. O Luiz Carlos Reck já tinha dito ontem à noite que o Inter estava se acertando com o Flávio, ainda não se acertou, mas eu aqui, aqui neste canal, o cara ele vai ter o crédito. Mesmo que quando eu dou uma notícia, a pessoa não cita o meu nome, quando ela der uma notícia eu vou citar, tá? Por questão de justiça. Então é isso, gente. Preparação física do Internacional com mudança. Mano Menezes sai junto. Não, gente, esqueçam, não vai sair o Mano Menezes. Outra coisa, eu não passo paninho no Mano, eu quero bem disso aqui, do Inter, tá? Isso aqui está acima de tudo. Olha no meu olho aqui. Isso aqui está acima de tudo. Não tem amiguinho, não tem amizade, não tem nada, não tem clube de amigos. Eu não quero ser convidado para jantar na casa de ninguém, tomar vinho, comer carne. Se eu for convidado, eu vou, mas que fique bem claro. Eu não vou misturar as coisinhas. notícia, informação e opinião, eu não misturo. E eu não misturo. Eu defendo o Mano Menezes porque eu entendo que é melhor para o Inter agora a permanência dele. Agora, neste momento. Amanhã ou depois, eu posso defender a saída dele. E vai fazer parte do jogo. Agora não vejo técnico disponível no mercado para substituir o Mano Menezes. Eu estou com o plantão ligado. Break News. A qualquer momento, mais informações. Tchau.